Editorial Desde sábado está rolando uma notícia na Globo que começou no programa Conversa com o Real e dada pouca repercussão se espalhou por outros programas da grade da emissora entre eles o Fantástico na Noite de Ontem sobre o médium espírita João de Deus um homem poderoso que tem mais segurança que o Bolsonaro e em torno do qual vive uma cidade com mais de 10 mil habitantes chamada Abadiânia em Goiás João de Deus era um médium comum que criou um império na cidade fazendo curas milagrosas e atraindo gente do Brasil e do exterior o local funciona como se fosse uma enorme casa de oração onde também fazem operações espirituais e a cidade se movimenta em torno disso com pousadas, restaurantes, etc. Acredita-se que João de Deus faça milagres inacreditáveis daí a sua fama local, nacional e até internacional a primeira denúncia feita por Pedro Bial aquele que por muito tempo foi o apresentador dos BBBs que criaram para ele agora a tal conversa com Bial que é uma cópia chin-frim e muito menos inteligente do que era o famoso programa do Jô Soares que se apresentou depois que o gordo se tornou chato e acabou acabando Bial levou duas nortes americanas que mostraram a cara e disseram o tempo todo que foram assediadas sexualmente pelo médium João de Deus e contaram isso em minúcias atrás delas vieram outros depoimentos de pessoas falando quase a mesma coisa e como João de Deus agia de forma a tirar vantagem de sua posição de líder espiritual promovendo verdadeiras sessões de curra e não de cura de forma a importunar sexualmente suas clientes tudo isso num quartinho aonde o médium ficava a sós com as consulentes aproveitando para se esfregar nelas e ir mais a frente quando percebia que elas estavam totalmente dominadas ou pelo medo ou pelo vexame ou inconscientes de que aquele assédio não fazia parte de qualquer tipo de cura onde ontem o médium não foi ao local enquanto o pau comia solto na Globo grade nacional mas um repórter que foi escalado para devassar o templo do João de Deus constatou que as atividades transcorreram normalmente com pessoas duvidando que ele tivesse feito qualquer das barbaridades denunciadas pela televisão para os telespectadores ficou a dúvida seria mesmo João de Deus o cafajeste que o farto noticiário denunciou ou é mais uma das armações dessa rede de televisão acata de um sensacionalismo dos muitos que ela fez no passado pelo sim pelo não melhor é ficar sob alerta e analisar o quadro por dois aspectos jogaria o médium todo o seu império construído através de muito trabalho e em muitos anos apenas por um descontrole emocional pessoal quando ele poderia muito bem marcar encontros fortuitos com aquelas mulheres que porventura caíssem nas suas graças ou estamos diante de um fato real escabroso digno de uma ação enérgica por parte do Ministério Público ou da Justiça o uso da religião é algo muito sério neste país e no mundo quem acredita deixa de ter a capacidade de julgamento ficando a merced de espertalhões que se aproveitam da fragilidade das pessoas que os procuram fazendo-as acreditar em poderes de pessoas especiais a ponto de submetê-las aos seus desejos carnais em troca de uma hipotética cura e não é assim apenas no caso de João de Deus mas vimos escândalos como esses em todas as demais religiões evangélicas católicas etc mas a verdade sempre vence e não se mistura com mentiras o jeito é esperar porque todo esperto é sempre pego na sua própria estutícia é como dizia a descrente tia Laura lobo perde o pelo mas não perde o costume e se ele fez uma duas dezenas centenas de vezes vai voltar a fazer de novo e apesar do grito de alerta atual que poderá ser ignorado por muitos no futuro essa verdade aparecerá bom dia está no ar está no ar programa boca do povo com B de Paula Filho este programa será sintonizado nas seguintes cidades água clara anastácio angélica aquidauana bandeirantes bataí porã bela vista bonito caarapó camapuã chapadão corguinho coxin deodápolis dois irmãos do buriti dourados douradina fatima do sul figueirão glória de dourados guia lopes da laguna itaporã ivinhema jaraguari jardim jatei laguna carapã maracajú miranda nioaque nova alvorada do sul nova andradina pedro gomes ribas do rio pardo rio brilhante rio negro rio verde rochedo rochedinho santa rita do pardo são gabriel do oeste sidrolândia terenos e vicentina cidades localizadas a até 300 quilômetros de distância desta capital onde chegam as poderosas ondas digitais da rádio difusora pantanal e que perfazem setenta por cento do território do estado de mato grosso do sul bom dia para você que é justo e que é honesto bom dia difusora vende e o melhor da notícia muito bom são sete horas e dez minutos faltam quinze dias para o natal olha que maravilha né aguentamos mais um ano aguentamos mais um ano de muito trabalho de muitas realizações de muita prosperidade de de muitos bons amigos né sérgio cruz bom dia seu sérgio bom dia benipaula é a história na boca do povo hoje é aniversário do coronel zelito coronel zelito nasceu dia 10 de dezembro de 1884 em miranda o coronel zelito era o que do coronel gegé filho do coronel gegé filho e herdeiro primeiro herdeiro do coronel gegé eu estava lendo herdou a fazenda fazenda lá de aquidauana grande fazenda da aquidauana lembra o nome da fazenda vou tem um livro vou lembrar taboco taboco fazenda taboco 500 mil hectares pois é e o coronel o juzelito o coronel zelito tem inclusive um prédio com o nome dele aqui em campo grande na rua varão do rio branco quase esquina com a calosa que ele construiu o prédio que ele construiu claro pôs o nome dele e chegou a morar por muito tempo nesse acho que até hoje é da família e é a maior geração de políticos o patriarca uma das maiores gerações de políticos do Brasil até hoje está mandando do emaquidauana que coisa é um bisneto dele é o prefeito de emaquidauana você sabe que eu estava lendo aquele livro Cabreúva não é? dos Figueiró que foi lançado aqui exatamente agora o coronel Zeli o coronel Gegé ele era um coronel meio danado hein? coronel dos coronéis é os Figueiró eram parentes eram compadres dele mesmo assim ele mandou tomar a Cabreúva dos caras ele era sanguinário o homem ele era terrível ele era terrível agora o coronel o filho dele já foi mais mais tranquilo já veio mais refinado né? mas também era coronel coronel não é capitão coronel coronel tá bom sete horas e doze minutos essa é a história na boca do povo com o nosso jornalista historiador Sérgio Manuel da Cruz o nosso querido pau na mula daqui a pouco vai ter o coice da mula aqui também no programa mas o programa começa o o o o eu sou o Gegê não o Gegê o coronel Gegê Gegê o coronel Gegê é nosso não é? tem também o coronel que é o nosso coronel o nosso coronel Gegê manda lá do outro lado amassador de lobinho não né? exatamente não não é o o coronel Oswaldo é o coronel Oswaldo o lobinho que veio na rádio aqui todo dia tá bom esse lobo vai acabar comendo vocês aqui chegar o dia ele tem catamanga aqui viu B ele tem catamanga aqui de manhã uma carnificina aqui dentro bom tempo e temperatura com dona Érica Fernanda alô dona Érica bom dia oi B muito bom dia a você bom dia a todos que nos acompanham segunda-feira 10 de dezembro e a previsão do tempo depois de um final de semana de muito calor a semana será novamente marcada por altas temperaturas e sol escaldante em todo o estado em Campo Grande a previsão é de tempo parcialmente nublado com névoa seca e temperatura máxima de até 33 graus o dia amanheceu com céu entre nuvens em Campo Grande mas não há previsão de chuva na cidade em grande parte do estado o sol deve predominar nesta segunda-feira com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar principalmente a tarde os termômetros no estado devem registrar as máximas de até 37 graus há possibilidades de chuva em áreas isoladas apenas na região norte como Alcinópolis Camapuã Coxim Figueirão Pedro Gomes Rio Verde de Mato Grosso São Gabriel do Oeste e Sonora na capital tempo parcialmente nublado mas não chove e devem fazer calor de até 33 graus a tarde em Campo Grande mas com sensação térmica na pele de até 37 em Costa Rica Paranaíba e Três Lagoas as máximas serão de 34 graus Cidrolândia Rochedo e São Gabriel do Oeste 35 Corumbá Porto Murtinho Miranda e Aquidauana 36 já em Dourados Naviraí e Ponta Porã calorão de 37 graus mas com sensação térmica na pele de até 40 a partir de amanhã as condições de chuva aumentam na região de Sonora e Coxim mas hoje segunda-feira 10 de dezembro a previsão é de muito calor em todo o estado sol escaldante e altas temperaturas em Campo Grande agora pela manhã mínima de 22 graus a tarde atinge a máxima de 33 e nada de chuva com notícias do site Boca do Povo News Érica Fernanda para a Rádio Difusora uma ótima semana a todos e até amanhã você está ouvindo o programa Boca do Povo ao vivo para todo o Brasil B de Paula olha são 7h16 eu quero informar a vocês que no próximo dia 14 vai haver uma uma demonstração aliás um curso sobre injeção sem agulhas para você que é dentista então anote aí o telefone da doutora Silene para você participar desse curso é um curso muito interessante e isso vai trazer um conforto especial para os seus clientes o telefone da doutora Silene é o 99-644-6588 bom vamos falar um pouquinho de esportes com o Valdemir Pop bom dia seu Pop bom dia B de Paula Sérgio Cruz bom dia ouvinte da Difusora e via morena.com isso estamos ao vivo na via morena.com seu Pop é mas que jogaço aquele do Boca e o River ontem realmente foi um jogão B de Paula que tecnicamente estádio lotado sabia que teve ingressos vendidos até por quatro mil reais quatro mil reais isso mesmo quatro mil reais foi uma final digna do Libertadores uma briga de cachorro grande a gente fala foi mesmo eu acho que ficou de bom tamanho qualquer um que vencesse ali estaria bem mas o River que nós falamos na semana passada um time tecnicamente um pouco mais o Boca já um time mais encorpado mas a expulsão daquele jogador Barrios no início da prorrogação prejudicou o Boca expulsou um depois o outro teve um problema um problema físico físico e com isso o River vai representar a América do Sul no Mundial de Clubes que tem no final do ano agora com o Real Madrid e vários representantes dos outros continentes agora que golaço aquele terceiro gol e um jogador que jogou aqui no Brasil que foi um destaque também o Lucas Prato jogou no São Paulo jogou no Atlético Mineiro foi um dos destaques do River Plate acabou agora o futebol ainda temos quarta-feira tem a decisão da Sul-Americana o Atlético Paranaense que empatou lá na Colômbia com o Junior Barranquilla agora joga em casa e precisa ganhar o jogo no seu estádio o estádio Joaquim América lá em Curitiba torcida presente o Atlético tem um bom time e tem tudo para ser campeão da Sul-Americana e abrir mais uma vaga para o Brasil na Libertadores das Américas mas na próxima quinta-feira se me permite o torcedor do Operário o torcedor do Corumbaense o torcedor de Mato Grosso vai ter a oportunidade de conhecer os adversários do Operário do Corumbaense na Copa do Brasil que é aquela competição que dá 50 milhões em prêmios para o campeão que foi o Cruzeiro vocês nunca vão ganhar mas passar de fase pelo menos no campeonato passado até eu comentava com o Sérgio Cruz o novo Operário é o novo né ele enfrentou o Salgueiro e foi eliminado aqui no Morenão num empate em 2x2 porque nessa Copa do Brasil pelo novo regulamento o time mais menor tecnicamente no ranking da CBF ele joga em casa mas o visitante tem a vantagem do empate então por exemplo o Salgueiro veio jogar com o novo aqui empatou 2x2 e seguiu na competição lá de Pernambuco e o Corumbaense o Corumbaense passou da primeira fase ganhou do Asa de Arapiraca das Alagoas aqui em Corumbá e depois perdeu para o Vitória no sorteio teve que jogar lá no Barradão lá em Salvador e acabou perdendo por 3x0 mas só de você passar da primeira fase recebe 750 mil reais na segunda 2 milhões e vai indo por isso que nós falávamos se o Operário montar um bom time porque o primeiro adversário da Copa do Brasil no sorteio nós vamos ver na quinta-feira é um time mediano pode ser do interior de São Paulo ou das Alagoas ou de Minas pode vir aí um Coritiba digamos um Oeste de Itápolis um Salgueiro e você tem as condições jogando em casa você tem condição de vencer essa primeira depois vai com o sorteio se você passar da segunda fase vai para as oitavas aí vem os maiores melhores do ranking nacional Palmeiras Flamengo Internacional se juntam com esses e aí você tem a dos 228 ranqueados pela CBF o Operário não está o Operário não está porque há 10 anos ele não participa porque para fazer esse ranking eles levam em consideração a participação na Copa do Brasil ou na Série A B, C ou D então por exemplo como o Comercial jogou a Série D no ano retrasado essas equipes o novo já o Operário não participa há 10 anos por isso não está ranqueado mas é a grande chance não só dele começar a aparecer como ganhar um bom dinheiro como se destacar a nível nacional porque tem Campeonato Brasileiro na Série D está a Série B e o Luverdense a Série C e nós estamos na Série D não conseguimos sair dali mas é a grande oportunidade estamos na creche na creche e ontem obrigado um forte abraço seu pop são 7h22 cotação agropecuária com nosso querido Gabriel Borges ele é esposo da doutora Silene Alô Gabriel Borges bom dia bom dia Boi Gordo abre a segunda-feira negociado em média no estado a 143 reais e 50 centavos a arroba e a vaca gorda a 133 reais e 50 centavos a arroba com pagamentos à vista livres do Fundo Rural na batida do martelo Bezerro Nelor comercializado a 6,70 o quilo vivo Bezerra Nelor 5 reais o quilo vivo Boiadeira Nelor boa 3,80 o quilo vivo a Cruzada 3,20 o quilo vivo vaca lisa 4,40 o quilo vivo boi magro 5,30 o quilo vivo e o turuno 3,90 o quilo vivo mercado físico de preços ao produtor litro do leite tipo C 1,60 milho 60,27 soja 60,75 sorvo 60,22 Gabriel Borges Leiloeiro Rural acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook Boa Semana B Já já no programa Boca do Povo Entrevista Difusora Pantanal 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 Dicas de Trânsito De qualquer ponto da cidade Júlio Marcos o Braginho Bom dia Braginho Bom dia B Bom dia amigos da Rádio Difusora de Campo Grande Olha nesse último final de semana sábado a companhia de trânsito acabou realizando uma blitz na Duque de Caxias pelo menos 3 condutores embriagados foram autuados em flagrantes ali naquela região já um condutor por nome de Gilson de Almeida acabou colidindo a sua motocicleta em um poste aqui na capital na Ernesto Geisel foi levado a Santa Casa e está em observação detalhe é o seguinte no final de semana automaticamente aumenta o número de ocorrências devido aí vários condutores andarem embriagados outro detalhe que fica registrado a partir do próximo dia 21 de dezembro todos os os radares estarão funcionando normalmente fica a dica já estão funcionando agora para a fase de testes testes finais segundo as últimas informações que obtivemos pelo menos 40 condutores passando em radares acima de 60 70 e até 100 km por hora isso realmente mostra a falta de respeito e educação no trânsito de alguns condutores aqui na capital resgate corpo de bombeiros 193 SAMU 192 um bom dia B Difusora Olha já são sete e vinte e cinco vou mandar um alô para o meu amigo Braz o Braz isso o Braz é é aquele grande vendedor de pisos lá da Leroy Merlin e eu fui fazer um orçamento lá na Leroy Merlin encontrei o meu amigo Braz que é colega foi colega meu de rádio lá em Andradina no estado de São Paulo olha a satisfação tem a dor hein você vê como é que é não era igual o lobinho vamos mandar um abraço manda um beijo para o Braz Braz a filharada dele que ouve a gente todo santo dia também para as alunas do curso de pedagogia do Libera Limes da UniaSelv eles fizeram ontem uma elogiável ação social sob a orientação da minha querida amiga professora Juliana lá no bairro Dom Antônio Barbosa entregando cestas básicas para 16 famílias e doce doces para a criançada parabéns 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 para o empresário Célio e a sua esposa dona Ana Ana Amélia lá da casa certa olha eles estão queimando uns porcelanatos lá preços baixíssimos vocês que estão construindo ou reformando precisam ir lá conhecer além de tintas portas materiais para construção então meu abraço para eles aos seus funcionários pelo carinho com que nos receberam muito obrigado pelo carinho de todos vocês manda um beijo para essa turma GG um abraço o professor Nivaldo do INA Educação INA Educação que lançou agora um curso preparatório para quem deseja fazer o curso da polícia rodoviária muito obrigado doutor já foi em Brasília já providenciou o local para ficar em Brasília ou o senhor ainda não apareceu por lá não já fomos já fomos e iremos novamente agora dia 12 para outras finalidades uma delas é reunião com o presidente Jair Bolsonaro acerto de algumas questões partidárias e também a parte administrativa do gabinete apartamento funcional e bem claro o posicionamento dessa atividade não itinerante mas de ida e volta porque deputado federal representa o estado e as ansiedades e necessidades dos municípios sendo necessário estar próximo ao pessoal que naturalmente vai solicitar demandas em termos de emendas e questões enfim então a gente vai ter que estar aqui e lá ao mesmo tempo e não pode perder esse contato não pode e a gente sabe que o congresso já existe vamos dizer uma agenda voltada exatamente para um funcionamento entre terça e quinta-feira só se houver alguma outra necessidade de votações especiais e outras situações o deputado o senhor vem ao programa oportunamente no dia em que se comemora os setenta anos da da declaração dos direitos humanos dia dez de dezembro o senhor faz parte de um pertence a um partido que de certa forma defende hoje aquilo que essa declaração se opôs que foi a ação da extrema direita a ação do nazifascismo e tal o senhor acha que a declaração dos direitos humanos está se desigualtando? não não acho não eu acho que é interessante se não me engano a representante disso buscando aqui um pouquinho a memória foi a na época estava presente o Eisenhower a esposa dele e uma das coisas interessantes desses artigos todos é exatamente manter a integridade e a liberdade com a qual o ser humano foi formado para tal isso aí desde a época em que o povo hebreu saiu do Egito foi exatamente estabelecido a necessidade da liberdade então é importante manter a liberdade manter direitos com responsabilidade tudo isso deve ser canalizado para se desenvolver o indivíduo de uma maneira geral eu acho que não está se esgotando pelo contrário nós vamos resgatar agora a condição do indivíduo se mexer e se mexendo manter o seu status quo de liberdade de liberdade com a qual ele foi criado doutor Luiz o senhor já foi a Brasília já conseguiu um apartamento funcional lá ou não? nós temos já uma equipe formada e já deixamos já delegamos essa função você sabe você sabe que eu sou da bancada aqui o mais velho e quando eu falo mais velho eu olho aqui para o Sérgio Cruz eu quero aqui lembrar que eu votei no Sérgio Cruz quando ele foi candidato a deputado federal e foi eleito eu não me lembro em que ano foi isso foi 82 exatamente eu era menino naquela época com 30 e algumas coisa de anos e o Sérgio Cruz era meu ídolo porque ele realmente conseguia colocar de uma forma muito concisa as ideias deixando o pau na mula que ele falava sempre e como eu sou o mais velho da turma eu com certeza vou ter alguns privilégios porque essa é uma da condição hierárquica que entra ali para você escolher o apartamento funcional então eu não estou muito preocupado com isso mas já tem gente responsável por resolver essa questão deixa eu fazer uma perguntinha por favor desculpa como é que o PSL de Mato Grosso do Sul recebeu por exemplo as indicações de dois democratas do DEM do DEM dois do DEM para o ministério o Mato Grosso do Sul tem apenas dois o partido foi consultado ou não está sendo utilizada essa questão de consultar partido não Sérgio o que acontece foi o seguinte em relação a Tereza Cristina e Mandetta são os dois do DEM e claro que o chefe da Casa Civil já tinha sido contactado pela sua experiência número de mandatos convivência com Bolsonaro inclusive ele parece que está no quarto mandato foi reeleito agora e certamente já vem convivendo há muito tempo o Bolsonaro tinha certa confiança nele para desenvolver isso então são praticamente três do DEM em relação aos dois de Mato Grosso do Sul nós não recebemos nenhuma consulta específica a bancada daqui não recebeu essa consulta eu pelo menos não recebi e o Bolsonaro foi a reunião que nós tivemos em Brasília e justificou a justificação a justificativa no caso foi exatamente o fato de que Tereza Cristina era a expressão do agronegócio do interesse do agronegócio ele não podia fechar os olhos e nem a oportunidade para isso além do histórico de sua competência experiência formação o Mandetta da mesma forma o Mandetta embora tenha essas pendengas todas em termos de investigação aconteceu que houve um certo lobby uma certa pressão das entidades ligadas a atendimento de saúde ou seja a questão saúde Santa Casas Conselho Federal Associações Médicas enfim e da mesma forma ele cedeu tirando fora aquela questão do tomar lá da cá quer dizer são entidades que justificaram o porquê que queriam o Mandetta e porquê queriam a Tereza Cristina então de uma forma geral nós não fomos consultados doutor Luiz houve uma uma está havendo algum descontentamento dos eleitos em relação a forma de agir de receber e de discutir o futuro da administração do Jair Bolsonaro ou não? Não não tem é interessante Bede Paula a gente falar sobre isso e vocês devem ter tomado conhecimento né e eu acompanhei porque eu estou aqui num grupo né que são os os parlamentares do PSL em que houve uma certa discussão em WhatsApp entre a Joyce que é uma deputada federal eleita jornalista por São Paulo com a votação expressiva de votos e também o próprio Eduardo Bolsonaro e mais alguns outros eu dei a minha opinião a grande questão começou exatamente pelo problema da liderança do partido quem tem liderança é quem tem mandato né e o Eduardo Bolsonaro e o delegado Valdir que é de Goiás de Aparecida de Goiânia foram escolhidos pelo presidente para representarem os interesses do PSL nessa fase de transição certo e começou a haver um certo tumulto né em relação a liderança de partido alguns se saltando a frente enfim e houve um certo desentendimento mas isso já foi resolvido já se desculparam e agora dia 12 nós teremos uma reunião em Brasília para resolver isso então no momento quem está liderando né como líder do partido é o Eduardo Bolsonaro e o delegado Valdir então esse descontentamento né eu acho que é natural da expectativa né e a questão da confusão a gente geralmente briga com o irmão mais próximo a gente não briga com o mais velho né e lá dentro do PSL o que a gente percebe é que tem um pessoal maduro né bastante maduro capaz de perceber não maduro na política mas maduro de vida e que a diferença não é muito grande né eu quero crer que essas pequenas coisas vão se resolver e os objetivos maiores predominarão certo se o senhor acha possível o deputado um governo no formato que é o regime hoje no Brasil a partir da constituição de 88 é possível se fazer um governo sem coalizão partidária eu acho difícil possível até mas eu acho difícil porque é preciso ter diálogo com as demais tendências e é preciso inclusive que essas tendências através de uma colisão venha fortalecer a votação as decisões no congresso é voto é número e a constituição preconiza determinadas determinados números para você poder dois terços metade enfim então eu acho que fica difícil é preciso negociar eu estava vendo agora que o próprio Onyx Lorenzoni já tinha estabelecido em torno de mais ou menos 340 se não me falha a memória de deputados capazes de compor a frente para que possa passar essas emendas essas situações todas que se fazem necessárias de votação doutor Luiz Ovando vamos conseguir o governo vai conseguir a votação da previdência da reforma da previdência nesse espaço de tempo antes de de fevereiro ou março ou o senhor acha difícil eu acho difícil eu acho difícil porque existem muitos pontos ainda que precisam ser discutidos da previdência a gente sabe que se faz necessário a reforma e aí é uma questão não adianta você ter os direitos preservados sem que você tenha fundos para isso então o país tem honrado as suas as suas responsabilidades e se você deixar que isso aumente sem lastro sem produção sem desenvolvimento isso infelizmente acabará retardando e dificultando inclusive o compromisso do governo com a população que tem direito a aposentadoria e outras situações mais é preciso votar agora isso tem que ser na minha maneira de ver dentro de uma parcimônia dentro de uma negociação e ajustes inclusive que devem ser feitos doutor quero agradecer a sua presença é sempre muito bom recebê-lo desejar os seus ouvintes é um feliz natal e um ano novo cheio de oportunidades e prosperidade que a gente não perca verdadeiramente o sentido do natal que infelizmente é distorcido e lamentavelmente levado para outras tendências e regiões muito obrigado que Deus os abençoe a todos deputado federal Luiz Ovando o GG vamos ao intervalo comercial vamos nessa e a gente volta já já o seu natal mais gostoso é aqui Nilcia informa a hora certa 7 e 41 Nilcia seu estilo da cidade é o campo apresenta natal natal com estilo qualidade e ótimos preços camisas masculinas a partir de 99 reais camisas femininas a partir de 49 reais polos masculinas a partir de 79 reais camisetas masculinas a partir de 69 reais botinas a partir de 129 reais Nilcia avenida Mato Grosso Mato Grosso 1080 centro fone 33 840482 watts 998804730 Rodeio CLC final dos campeões 2018 de 13 a 16 de dezembro mais uma parceria exclusiva Difusora Pantanal A Casa do Pintor possui tradição há mais de 20 anos atendendo o campo grande e toda a região sempre com as melhores marcas como Souvenil, Coral e Futura possui grafiato e textura à pronta entrega e outros produtos para pintura conta com equipe especializada para atender e oferecer as melhores condições de pagamentos Não perca tempo Vá direto à Casa do Pintor São três lojas Avenida Coronel Antonino em frente à Caixa na Ceará esquina com Eduardo Santos Pereira e na Avenida Marechal Deodoro logo após o Terminal Bandeirantes 3352-2828 A Goldenha de Pousada para idosos dispõe de mais três novas vagas Para você que precisa de atendimento profissional e humanizado para seu ente querido estamos de corações abertos ao seu problema nos fones 99238-3199 e 99145-555 Rodeio CLC Final dos Campeões 2018 de 3 a 16 de dezembro mais uma parceria exclusiva Difusora Pantanal Melhor do que uma cunhada de tererê com erva mate campanário é só duas cunhadas com tererê de erva mate campanário erva mate campanário mais gostosa impossível Boca do Povo 25 mil exemplares para todo o estado distribuição gratuita mais de 20 anos Boca do Povo a revista que todo mundo lê domingo tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena no centro de Campo Grande distribuição gratuita fique bem informado leia a revista Boca do Povo a revista que todo mundo lê Feliz Natal Difusora Pantanal Amantes do Rodoio Alô Campo Grande Prama apresenta a grande final dos campeões do circuito CLC Rodoio 2018 de 13 a 16 do mês de dezembro com entrada franca todos os dias shows prova dos três tambores Rodoio quinta sexta sábado e no domingo a grande final da Copa dos Campeões CLC 2018 venha para o maior Rodoio Indoor da América Latina com apoio da Difusora Pantanal 101.9 de 13 a 16 do mês de dezembro já estamos em clima de festa já estamos em clima de alegria o seu Natal é aqui na Difusora você está ouvindo o programa Boca do Povo ao vivo para todo o Brasil B de Paula olha já são sete horas e quarenta e quatro minutos e deixa a Maria José do assentamento Santa Mônica está me pedindo os números da Mega Sena as dezenas da Mega Sena e eu estive vendo aqui as dezenas da Mega Sena de sábado as dezenas 11 11 13 16 24 31 e 46 presta atenção 11 13 16 24 31 e 46 acumulou novamente a Quina pagou 22 mil e oitocentos reais para 106 acertadores a Quadra pagou 574 reais para 6.029 acertadores agora vamos falar certo vamos falar sério o cara que consegue fazer isso aqui nem o capeta consegue fazer um negócio fazer uns números desse jogar no 11 no 13 no 16 no 24 no 31 é uma coisa é uma coisa difícil mesmo essa é a tendência é enquanto deram esses números loucos aí é ficar acumulado não é GG então eu peguei uma quadra aí repete aí por favor repete peguei uma quadra não acredito peguei uma uma quadra para carpir ah sim para carpir exatamente eu já ia fazer você fazer um juramento você queria ver sua mãe mortinha seca reganhada atrás da porta aí eu já ia saber que era brincadeira era brincadeira né 7h46 estou recebendo aqui a visita da Sônia Figueiró ou melhor Sofia Figueiró desculpe Sofia Figueiró do Instituto Ágora vai haver o primeiro seminário nacional sobre evolução consciente da matriz e ela veio falar sobre isso bom dia Sofia bom dia Sofia o que que vem a ser isso bom esse seminário o Instituto Ágora está realizando em parceria com a Santa Casa de Campo Grande e com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul com o intuito de disseminar e trazer dar o acesso a maior quantidade de pessoas possíveis sobre o que é a nossa base de trabalho do Instituto Ágora que são as constelações sistêmicas o Instituto Ágora aplica as teorias e as posturas sistêmicas não necessariamente a constelação em diversas áreas da sociedade nós atuamos na parte pessoal que aí é através do Gaiatrispa que é um o Ágora é um segmento o Instituto Ágora é direcionado para as empresas e instituições nós atuamos na área do direito da educação da gestão organizacional sistêmica e da saúde com essas técnicas nós queremos levar através de ações sociais a lugares que não teriam acesso e possibilidade de usufruir dos nossos trabalhos de forma gratuita para todas essas áreas da sociedade e depois do seminário durante o seminário na verdade na segunda parte nós faremos o lançamento do projeto Evolui Rede Sistêmica que é uma rede em que nós vamos através dela oportunizar o acesso a essas técnicas para as pessoas que não a teriam de uma outra forma Sofia o doutor Hamilton esteve falando comigo algum tempo atrás sobre constelação eu queria que você explicasse em palavras mais mais digeríveis mais simples o que vem a ser isso certo a constelação sistêmica ela foi idealizada e construída por um alemão ele era missionário psicanalista e passou por um período muito longo na África observando como fazendo atendimentos missionários e observando as tribos africanas e ele pôde perceber que havia uma repetição de padrões nessas tribos e aí ele começou a criar fazer uma pesquisa e estruturar uma teoria que é a teoria das constelações sistêmicas no que isso se baseia exatamente o que é constelação sistêmica ele percebeu que a família ela gera um padrão de comportamento de gerações em gerações vamos supor quando nós somos concebidos nós carregamos a carga genética dos nossos pais correto? correto acontece exatamente a mesma coisa com as emoções existe um campo sistêmico onde as nossas gerações as nossas emoções são transferidas de geração em geração através do nosso DNA emocional foi isso que foi identificado por Bert Hering que além do DNA físico biológico existe um DNA emocional em que a família repete um padrão como se fosse realmente um padrão físico que vem de geração em geração em cima daquele mesmo padrão o que a constelação faz? ela oportuniza a possibilidade de no campo quando a gente acessa o campo daquela pessoa daquela família perceber quais são esses padrões que se repetem e aí a gente faz um movimento de tomada de consciência desses padrões em que através da tomada de consciência você deixa de reproduzir aquele padrão se ele não colaborar em nada para melhorar se for algo negativo você consegue perceber e aí você reconhece aquilo aceita aquilo porque a constelação a gente trabalha da seguinte forma existem três leis básicas que norteiam todas que são as leis do amor que o Bert Hering determinou como as leis do amor em que você seguindo aqueles padrões você consegue ir tomando consciência e harmonizando a sua família através dessas leis então isso serve tanto para na verdade para o sistema serve tanto para o sistema familiar como para o sistema organizacional para o sistema jurídico para o sistema de quem trabalha na área de saúde então isso pode ser levado para várias áreas olha gente esse é mais ou menos pelo que eu entendi naquela primeira conversa esse é mais ou menos o que alguns alguns pastores chamam isso é uma maldição de família né que fala a maldição de família então prestem atenção esse daqui é tirando esse tipo de de colocação e colocando numa colocação de base científica é o que vai acontecer nesse primeiro seminário nacional sobre evolução consciente a quem interessa isso interessaria a todo mundo mas a quem especificamente interessa esse seminário ou Sofia então nosso objetivo é que as pessoas a quem nós queremos atender os coordenadores dos lugares em que nós queremos atender são essas cinco áreas da sociedade estejam presentes para que possam compreender o movimento do que se trata né e nos ceder espaço nos abrir as portas para que a gente possa atender essas pessoas mas de cunho geral isso é pertinente para todas as pessoas porque nós dizemos matriz porque é a origem do ser humano é o sistema a família não necessariamente a mãe a matriz claro que a mãe é a quem dá a vida tudo parte dela mas isso cabe a todos os homens a gente tem muitos homens que tem se interessado pelo tema inclusive no judiciário e nas empresas também cabe a todos toda a sociedade está convidada a estar na UEMS no dia 13 às 13 horas no auditório da UEMS nós temos muito muito mesmo a colaborar com todas as pessoas que estiverem em busca de algo especial e de algo diferente para a sua vida é grátis ou tem que fazer inscrição precisa fazer inscrição no site do Instituto Ágora apenas para que a gente possa controlar a quantidade de pessoas e tenha depois o contato dessas pessoas caso queiram fazer mais alguma outra coisa a entrada será um pacote de fralda pediátrica que será revertido à pediatria da Santa Casa eles precisam muito de fraldas pode ser RN ou P e tudo que nós arrecadarmos será entregue à pediatria da Santa Casa e Sofia qual é a pessoa deve entrar na internet e procurar o Instituto Ágora é Ágora Instituto Sistêmico lá tem o link para fazer a inscrição e se você me permitir depois eu posso também deixar o telefone de contato por favor vamos então o telefone de contato 99989 2705 vamos lá repetindo 99989 2705 está marcada aqui sucesso para vocês muito obrigada volte para dizer como foi quando você quiser esse seminário é muito interessante eu recomendo a vocês é uma oportunidade de você reconhecer e quebrar determinados padrões que muitas vezes tem impedido você de crescer financeira funcional espiritualmente tudo isso João sim a gente sempre diz que quando um problema não tem uma resposta lógica ele é um problema sistêmico obrigado Sofia muito obrigado tá bom vamos ao a mais um intervalo comercial senhor Moacir ah sim legal legal vou chamar alô senhor Moacir bom dia bom dia B senhor Moacir hoje o senhor vai atender o Hamilton ele mora na Vila Carvalho e quer um tratamento natural para Bursite senhor Hamilton o tratamento para Bursite ele é um tratamento fácil em pouco tempo e que resolve o problema senhor Moacir esse tratamento natural o senhor faz com os produtos de um laboratório de renome nacional e internacional exatamente sempre bom ele é um produto 100% natural é um laboratório de conceito internacional e que no Brasil está dando certo senhor Moacir telefone do senhor para o senhor Milton Ligar 999-39-2075 obrigado senhor Moacir amanhã a gente volta eu que agradeço Difusora Pantanal Pantanal São sete e cinquenta e cinco vai ter hoje o coice da mula ou não vai? Bom dia seu Sérgio Alô Pedro e Paulo Alô gente Bom eu rapidinho falar que hoje já tocamos nesse assunto durante a entrevista do doutor do doutor Ovando sobre a declaração dos direitos humanos são setenta anos hoje dia dez de dezembro é muito importante a gente reviver até porque eu na minha pergunta ao doutor Ovando foi exatamente essa o esgotamento né da proposta da da declaração dos direitos humanos esgotamento pela própria resistência à vida desde a sua a sua publicação há setenta anos atrás a declaração foi feita é inspirada exatamente no holocausto inspirada no no nacionalismo acervo né coisas que parece que estão voltando hoje no mundo inclusive aqui no Brasil é voltando na França voltando na Alemanha nos Estados Unidos com a eleição do Trump né que o Trump ressaltou a questão do nacionalismo quando disse que primeiro a América e tal então é uma declaração que poucas muito pouca gente entendeu foi resumida no fato do direito dos presos né me parece que foi feito resumido nisso quando na realidade a declaração dos direitos humanos era garante os direitos para todos os seres humanos que garante exatamente a cidadania é muito importante você entender o que é direitos humanos antes de combater os direitos humanos como acontece hoje lamentável e desgraçadamente falei que está falado isso aí sete cinquenta e sete eu esqueci de postar hoje no facebook sobre o programa sobre o que nós estamos que está sendo transmitido ao vivo pela via morena ponto com você vê como é a correria que é tão grande hoje em rádio você tem que fazer tanta coisa você tem que falar tanta coisa tem que deixa eu dar uma olhada aqui no no site da via morena a Helen Gasparotto está aqui o César Ferreira a Elirene Santos o Arthur Jorge do Amaral o Ramão Balbuena mandando todo mundo mandando abraço para nós e nós estamos ao vivo pode pegar seu seu celular antes que eu acabe ficando com ele que ele parece parece melhor que o meu chegou o Grilo bom dia Grilo bom dia bom dia a todos os ouvintes nessa época agora do ano estamos em dezembro fico imaginando que quando eu dormi em casa que é raro mas quando eu dormi em casa eu abro a janela sinto os primeiros raios de sol e sinto o cheiro do mar que delícia tem alguma peixaria? tem peixaria do lado da tua casa? o importante é a sugestão o importante é a sugestão olha quem quiser informações sobre como estudar medicina no Paraguai o meu amigo Raul Fotógrafo está esperando o seu telefonema você tem um filho uma filha ou você mesmo quer cursar medicina no Paraguai vou dar o telefone do Raul Fotógrafo aqui é 993104462 993104462 liga lá e se informe com o Raul Fotógrafo a mãe do Rafael a dona Renata está rifando um pesqueiro em coxim para cobrir o tratamento que o menino está fazendo ele tem crânio faringeoma e precisa de dinheiro para fazer esse tratamento o preço da rifa o número da rifa é de 100 reais e é a sexta cirurgia dessa criança o telefone da dona Renata é o 991307063 vou repetir 991307063 é só ligar para ela o Grilo deu na folha de São Paulo que a mulher do Marcola sabe quem é o Marcola foi visitar o Marcola lá na penitenciária de presidente e quando ela saiu deram um baculejo né mas quando sai poxa deram um baculejo não foi quando entrou foi quando saiu deram um baculejo né ele tinha uma carta pro Papa que ele havia escrito não era pro Papa era era pra facção porque tem um promotor em São Paulo chamado Lincoln Gakia que pediu a transferência do Marcola e demais 14 presos então descobriram que havia um plano de resgatar o Marcola e resolveram levar o Marcola pro terrível inconcebível né RDD que aquele cara chega lá ele tá morto mas tá vivo tá morto mas tá vivo é nas penitenciárias federais então ele 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 mandou a carta e a carta disse o seguinte olha se nos transferirem daqui derretam esse promotor mandou matar o promotor assim na cara dura mas rapaz tudo bem que promotor é um pessoal que costuma ser odiado mexe com tudo mexe com todo mundo né costuma ser odiado mas precisa exagerar também mandou matar o promotor se levar se levarem a gente pra lá derretam esse promotor derreter você sabe o que significa né vamos traduzir em português mais claro o que que é derreter é morrer sob tortura derreter os pedaços é horrível 8 e 1 vamos falar de polícia daqui porque o programa já tá acabando já tá né bom ver de Paula sexta-feira eu vou pro meu merecido descanso no rádio aliás muito mais merecido descanso dos ouvintes né do que o senhor premiou os ouvintes sim claro com a minha ausência sábado e domingo exatamente e deixei a recomendação que família reunida é problema e a constatação também o senhor deixou isso ninguém pode alegar ignorância não pode eu avisei no jardim aeroporto ontem teve um lá que mostrou porque que ele tem que ser continuado sendo odiado na família ele matou o cunhado com 4 facadas porque é uma discussão que nem ele sabia mais com a faca do churrasco discussão sobre o boca e o rio eu só não posso mas o que que é isso porque não dá mais uma também ainda se comprova isso o enteado dos sonhos na vida dele não vai ser rapagão vai ser um ótimo rapaz tudo isso foi até ontem né o enteado dos sonhos pegou o carro dele saiu fugiu com o carro dele e quando ele foi atrás do carro só encontrou o carro dele queimado só tinha sido meteu fogo no carro meteu fogo no carro meu Deus olha fizeram uma manifestação no Carrefour no sábado é por causa de uma cachorrinha que o segurança do Carrefour lá de São Paulo não sei de São Paulo Osasco sei lá de qual lugar matou quer dizer por que que vocês não fazem uma manifestação em prol da pobreza não compra cada um desses manifestantes não compra um quilo de arroz um quilo de feijão e dá pra essa turma que tá passando fome na nossa periferia é tão nobre quanto defender uma cachorrinha lógico como mostrar por exemplo esse dia na rede global aí das misérias no Piauí principalmente vocês ficam correndo atrás de uma cachorrinha por que que vocês não metem a mão no bolso e não vão socorrer essas não vão comprar pirulito pra dar pras crianças aí nos arrebaldos fica aí correndo atrás o negócio de cachorrinha tem olha esse país esse país é demais manda um abraço manda um beijo lá pro Cláudio Craveiro em Votoporanga tá ouvindo a gente aí pronto beleza tem mais gente aqui peraí imagina via morena o Ramon Balbuena mandando bom dia amigo Sérgio mandando bom dia bom dia Jardim né é a Joselina Ximendes mandando um abraço e o Edson Souza também mandando um abraço é bom então já que é pra mandar vou mandar também pro Carrilho que eu conheço desde criança e eu acho que é o único Carrilho que eu conheço e tenho intimidade com ele porque esse povo é muito bravo perigoso ele é perigoso demais agora esse Carrilho que é meu amigo desde a infância nós somos praticamente primos ele tem um rádio lá em casa que ele gostou o quanto ele gosta da difusora na casa dele o rádio dele tem dois botões a menos ah é? por que? um é de sintonizar então ele sintonizou na difusora e arrancou o botão pra ninguém tirar essa sintonia e o outro é do liga desliga que ele ligou e tirou o botão pra ninguém desligar que cara radial radial não é nem radical ele é radial a rádio do Carrilho ligado da difusora a Lisiane Berrocal fez uma matéria bonita sobre eu e o Sérgio Cruz que estão surpresos dois velhinhos comandando o rádio das sete às oito da manhã todo mundo surpreso com a gente aliás a revista Consumidor fez uma charge bonita eu e o Sérgio o Sérgio saiu mais bonito que eu porque ele é mais bonito que eu então fizeram lá eu quero agradecer eu vou agradecer o Sérgio também vai agradecer muito obrigado ao carinho de todos vocês com a gente né Sérgio obrigado a Mel obrigado a revista o Consumidor e obrigado ao Campo Grande News obrigado as pessoas que leram é verdade verdade fala Grilo B de Paula aquele detalhe que fala família reunida é um problema mesmo que a família tenha bem diminuta só o marido e a esposa também dá problema no fim de semana pra prolongar essas coisas é que a gente fica em casa a mulher fica mandando põe a toalha pra secar olha a cueca no chão eu vou sair vou pra pão passa o café daqui 10 minutos ninguém aguenta mais isso detalhe o seguinte o marido em casa manda sua cervejinha curtindo a televisão ela ao invés de enjoar de falar as coisas que eu ia fazer ele não tem resolveu olhar o celular dele meu Deus mas pra que fazer isso não o pior isso lá em Colmar na terra de Titia quando ela foi tomar satisfação do que tinha lá naquele celular ele respondeu na base da paulada não tinha resposta faltou palavras faltou palavras um pedaço de pau a mulher chegou bagaço no pronto-socorro imagina também vai fuçar no telefone dos outros bicho a Júlia professora Juliana obrigado amigo pelo carinho de sempre pessoal ficou super feliz manda um beijo pra esse pessoal todo aí o Gegê lá do Libera Líder o que mais o Alexandre você mandando um abraço aquele pessoal lá de de Miranda o Cabo Marden também mas é um abraço tanta gente é verdade o que mais você quer comprar um enroladinho 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 aquele lanchinho de comer não não mas ele ficou bem enroladinho depois que anunciou no LX enroladinho enroladinho o que que é enroladinho no caso ele anunciou um Fiat Siena só que foi lá enroladinho com preço muito bom sabe quem foi lá buscar pra comprar esse Fiat Siena enroladinho a polícia o Tático mas esse pessoal se mete em tudo se mete foi lá se mete em tudo o carro só não tinha mais queixa de roubo e furto porque não cabia nos papéis dele e ele anunciando pra vender enroladinho enroladinho foi ele quem ficou enroladinho agora ele que vai ter que explicar não e teve um aqui em Campo Grande que anunciou vou anunciar o LX é muito lido muita gente anunciou lá pra vender umas armas que ele queria dispensar em casa é só rolo só rolo Vê de Paula foi realmente as pessoas que mais gostam de arma que fazem hoje a polícia militar mas é eles se metem em tudo o senhor Sérgio Neuri Souza Carvalho mandando um bom dia pro senhor uma graça o Edson de Souza Joselina Ximendes o Neuri disse o seguinte Grilo tem até medo dos seus pitacos pós-natal e ano novo onde acontecem os famosos encontros familiares quer saber viu quer saber olha eu recomendo pra algumas pra se apresentar deixa eu prevenir quem tá nos ouvindo lá vem merda lá vem merda bom vou soltar o Grilo fala e eu recomendo fazer como quem faz quem é um civico faz uma festa de tira de polícia tem que fazer do mesmo jeito você vai lá bebe no máximo um Guaraná gasoso e quando os ânimos começarem a se exaltar você pede licença pra cagar e estombe de perto as broncas aqui das graças perigosa perigosa mesmo ai 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 eu falo pra vocês eu solto o Grilo aqui nem a gente sabe onde é que a gente sabe que vai dar merda mas não sabe que horas bom uma vez você me soltou fazer o programa inteirinho aqui meu Deus do céu quando eu voltei tinha uma galera aqui querendo me pegar de cacete acabou o programa acabou amanhã a gente volta quer voltar ainda amanhã pode voltar depois do Natal o senhor não volta depois do dia 20 o senhor não quer voltar depois do dia 21 ou quer voltar amanhã depois do dia 20 meu Deus do céu não larga de nós seu Sérgio não é bem tá bom seu Grilo um abraço obrigado pela sua alegria o senhor é a alegria do rádio na segunda-feira é assim mesmo na sexta-feira a gente tá babando o cara tá louco pra acabar logo sexta a gente quer que uma hora se transforme em um minuto sem dúvida muito bom seu GG tchau tchau seu Grilo tchau tchau até amanhã eu vou deixar porque as crianças adoram o tchau dele o tchau dele é todo cerimonioso e é verdade agora interessante que é só quando acaba o programa você é a que gosta do programa seu Sérgio tchau ó meio dia broca total na difusora meio dia e cinco programa Sérgio Cruz na ViaMorana.com e tchau pica-pau isso e o índio o índio o índio mandou aqui o índio você mandou essa charge de novo aqui o Sérgio Bonito e eu todo careca pô tô careca aqui nessa nessa charge aqui eu vou mandar eu vou comprar a difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo de volta amanhã às sete da manhã difusora a difusora e aí o índio o índio e aí o índio